No primeiro semestre de 2017, a FMC obteve o registro do Presence, que é um bionematicida direcionado para as principais culturas do agronegócio. Fábio, me explica um pouquinho mais sobre esse produto. Então, a gente teve essa bela novidade, o prazer de lançar o Presence nesse primeiro semestre. É um bionematicida para tratamento de semente com formulação em pó, totalmente biológico, sem nenhum problema para o agricultor. A gente tem esse registro para os alvos, meloidógeno e pratilencos, e ele vai ser posicionado para as principais culturas do Brasil, principalmente soja, milho, feijão e algodão. É um produto que nós estamos direcionando para tratamento, seja na fazenda do próprio agricultor, seja para o modelo de TSI. É um produto altamente concentrado e devido a isso tem uma baixíssima dose, então não atrapalha em nenhum momento a tratabilidade que o agricultor já faz para o tratamento da sua semente. Fábio, o registro de um produto demora em média 10 anos aqui no Brasil, e ele chegou agora no mercado, a gente já tem algum tipo de resultado no campo? Então, na verdade foi uma grata surpresa, por ser biológico e o Ministério está nos apoiando e apoiando as empresas em desenvolvimento de produtos biológicos, a adoção e o registro desse produto foi de forma muito rápida. A gente, como a gente estava já com essa previsão de registro, nós trabalhamos mais de 100 campos demonstrativos, seja em clientes finais, distribuidores, seja com pesquisadores e influenciadores, tanto no Cerrado como no Sul. Então, a gente tem uma boa e ótima base de resultados que garantem confiabilidade para o agricultor. Então, falando um pouquinho sobre a feira, você está apresentando aqui na Ágora Brasília, na região do Cerrado, como tem sido a visão do agricultor com a novidade? A gente, na verdade, não só no Cerrado e na feira, mas todo agricultor, a visão está sendo muito positiva, os nossos distribuidores estão muito animados com o produto biológico, com uma diferenciação e com suas características e seus resultados. Então, a gente espera e tem muita expectativa com relação a esse produto, da adoção e que vai agregar, consequentemente, em produtividade e rentabilidade para o agricultor. Eu conversei com o Fábio Lemos, que é gerente regional de marketing da FMC. Aline Merladetti, para o Portal AgroLink. Aline Merladetti, para o Portal AgroLink.